E não é qualquer um não, viu? É um cara de gente boa, é de Recife Fez o mesmo repercurso que eu morar em São Paulo E ele tá aqui hoje pra mostrar pra vocês que é possível Vocês mudarem a realidade de vocês Então com vocês o nosso memorável Neto Leal, seja bem-vindo Deixa eu só ver se ele arruma aqui, o vídeo não tá passando Não tem nada aqui Tá aqui, tá tudo aqui Você tem alguma outra resolução de tela? Às vezes é uma resolução muito alta pro projetor Não tem nada aqui Não tem nada aqui Tá aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Aí eu vou me dar de fato Boa tarde, pessoal. E aí? Beleza? Todo mundo acordado aí? Vieram do almoço? Espero que aquela macarronada tenha descido bem aí, a feijoada, o lanche aqui, sei lá. Bom, meu nome é Neto Leal, eu sou daqui de Pernambuco. Eu moro em São Paulo, tenho sete anos lá e trabalho com desenvolvimento. E sou programador. E atualmente tenho me dedicado muito a desenvolver para iOS e plataformas móveis. Como eu falei, eu sou pernambucano, tenho 33 anos e, sim, sou programador. E, porra, adoro programar. Quem daqui é programador? Quem daqui... Aê, puta, então estou falando com a galera que entende. E aí, Jansson? Beleza? Eu... Minha experiência principal no mercado é com agências de publicidade. Então, desde que eu comecei a programar e trabalhar nessa área, eu tenho trabalhado junto com agências de publicidade, onde eu tenho desenvolvido projetos para grandes marcas e projetos de caráter mais interativo, publicitário, multimídia e rico. Então, esse é que é o meu forte. Eu curto fazer isso. Entre as marcas que eu já trabalhei, já desenvolvi alguns projetos, tenho alguns aqui. Então, tem o Sony, Toyota, Volkswagen, Oi, Itaú, Fiat, Konzo, Coca-Cola, entre outros. Essas são algumas das principais marcas que eu já trabalhei, só para dar algum histórico para vocês. Sim, e como qualquer programador que entrou na época, desde 2000, por aí, 2011, falar que começou em 2000, 2011, já é entregar um pouquinho a idade, né? Mas eu sempre gostei muito de Flash, sempre trabalhei muito com Flash, sempre... isso aqui sempre foi muito verdade, né? Mas aí chegou um momento que os programadores de Flash caíram nesse momento, né? Ficaram meio tristes, né? Eu estava até conversando com o Igor ontem. O Igor também é um cara que veio do Flash, né? Veio do Flex, principalmente. E foi meio que um baque, né? Tipo, caramba, Flash de uma hora para outra morreu, né? Quem daqui programou em Flash, já fez alguma coisa em Flash? Devem estar com saudade, né? Dá um pouco de saudade, eu sinto. Pouco de saudade. Mas, beleza, página virada. Vamos para 2007, quando surgiu esse aparelhinho aqui, né? Na época, o mercado de smartphones, ele estava seguindo por um caminho muito linear, né? Todos os smartphones estavam indo para um destino em comum. Todos eram daquele mesmo estilo. Tinha um teclado, aquele teclado físico, né? Com uma tela pequena em cima. E eles se diziam espertos, né? Smarts. E você não podia fazer muita coisa com eles, na verdade, né? A principal função deles era, ah, vou acessar e-mail, vou acessar uma internet que, porra, ninguém conseguia acessar usando aqueles dispositivos. E era meio duro, né? Mas a gente adorava, achava que era o máximo e todo mundo queria ter eles. Até que apareceu o iPhone. E quando o Steve Jobs apresentou lá, em janeiro de 2007, todo mundo ficou muito impressionado, né? Com aquela tecnologia mágica, né? Até é engraçado que, na época, rolou uma tirinha que contava meio assim, o cara chegava com o iPhone e aí estava andando na rua e aí uma velhinha caía na rua, se estropelava toda lá, se machucava toda, todo mundo ia ajudar ele. Aí o cara fala, ah, não, peraí que eu vou ligar para a ambulância aqui com o meu iPhone. E aí todo mundo, ah, esquece a velhinha, vou ver o iPhone do cara, né? Porque era meio mágico. E, para você ter uma ideia, o mercado reagiu de uma forma meio até inesperada, talvez. Então eu até separei aqui um trecho da entrevista do Steve Ballmer, do CEO da Microsoft, quando perguntaram a ele o que ele achou do iPhone, né, depois do anúncio. O iPhone, lembrando, nesse momento da história, o iPhone não estava na mão de ninguém ainda, ele só tinha sido anunciado, o Steve Jobs tinha apresentado ele ao mundo, né? E aí vamos ver o que é que o Steve Ballmer falou do iPhone na época. Steve, deixa eu perguntar para você sobre o iPhone e o Zoom, se eu puder. O Zoom estava pegando alguma tração e o Steve Jobs vai para o Macworld e ele saca esse iPhone. Qual foi a sua primeira reação quando você viu isso? 500 dólares, fully subsidized with a plan? Eu disse, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good e-mail machine. Esse cara entende tudo, né? Entende tudo, meu irmão. Caramba, velho, você acertou. Eu queria pegar esse cara e trazer ele, né? Dar uma queimada nele e mostrar para ele um pouquinho desse cenário aqui, né? Antes do iPhone, a gente tinha aquilo ali, né? Depois do iPhone, as vitrines de loja de celular virou isso aqui, né? É inegável a influência desse negócio. Engraçado que, porra, a gente achava que estava bem ali, né? E de repente virou isso aqui. Inclusive, se você fizer uma pequena, uma busca simples no Google, pelo Android antes do iPhone, você vai achar isso aqui, né? Então, assim, até os próprios usuários de Android, eu vou bater numa tecla bem delicada agora, né? Os usuários Android e iPhone. Ah, é eterna briga, né? Tem um amigo meu lá no Rio, o Felipe, que ele me zoa o tempo todo, dizendo que eu sou Macfag e tal, iPhonefag, mas, cara, eu só reconheço a qualidade do negócio. Até não tem como negar a influência do próprio iPhone e do iOS no Android, né? Se você busca modelos do Android antes do iPhone, você vai encontrar isso aqui, completamente diferente do que é hoje. Eu fico imaginando lá nos escritórios do Google, o nego comentando com o outro na diretoria, falando assim, cara, você viu o tal do iPhone? Aí o nego, cara, fodeu, velho. Fodeu. Joga fora o projeto que a gente fez até agora. Vamos fazer outro, cara. Vamos fazer outro, porque os caras inventaram um negócio que... Ferrou, cara. Agora tem que correr atrás. E foi o que aconteceu, né? O Android, eu não estou tirando mérito, é um puta sistema operacional do cacete e tal, mas vamos negar toda a influência. Aí vão dizer, ah, mas o iPhone hoje copia um monte de coisa do Android, ah, central de notificação... Cala a boca, velho. Brincadeira, tá, pessoal? Por favor, por favor. Mas estou falando sério. Números. Algumas coisas interessantes que a gente tem que levar em consideração na hora até de escolher um mercado onde atuar. Vê que interessante. Até hoje, né? O iPhone foi vendido em... Foi iniciado em 2007, no final de 2007, e até hoje mais de 600 mil dispositivos foram vendidos. E esse número foi divulgado em junho agora pelo próprio... Pelo próprio CEO da Apple, o... Pô, tá no palco uma porcaria, né? Deu um branco agora o nome do cara. Me ajudem, o nome do CEO da Apple. Tim Cook. Obrigado. Vem, senta aqui, cara. Tim Cook, ele divulgou esses dados, né? Então, 600 mil dispositivos vendidos. iPhone é um... Assim como o iPad, é um artigo de desejo, né? As pessoas desejam ter ele, né? Quem não tem, deseja ter. Até porque é muito valorizado até depois da própria venda de artigos usados e tudo mais. Se você for comparar o uso de tablets para acessar a internet, você vai ver que o iPad, ele ocupa 82% do tráfego da internet acessados através de tablets. Isso aí é o iPad contra todos os outros tablets. todos os outros, né? Todos os Android, Motorola e afins. Até usando novamente a palavra do Tim Cook, ele brincou lá na... Desculpa. Ele brincou lá na Keynote da Apple, falou que, cara, 18% dos outros tablets estão acessando a internet. Eu não sei o que o resto está fazendo. Esses tablets devem estar guardados na gaveta, se vindo de apoio de porta, ou então, sei lá... Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu tenho um iPad, que é o de meu uso pessoal, e eu tenho um Android vagabundo, Galaxy, que eu deixo lá no centro da sala para visita. É o tablet de visita, né? Não está com a minha conta de e-mail, não está com o meu Facebook logado. Então, eu deixo lá, porque a visita vai e usa ele. Talvez esteja esse o caso, né? Sobre o sistema operacional, também é um dado muito, muito, muito importante a se levar em consideração na hora de você escolher por onde seguir. Se você for fazer um comparativo entre versões do sistema operacional, falando, claro, das duas maiores potências, iOS e Android, Quando se fala do iOS, 93% dos usuários de iOS estão com a versão mais atualizada do sistema. Estão com o iOS 6 instalado. Apenas 6% dos usuários de iOS estão com a versão 5 instalado. E 1% estão com os outros. Esse 1%, vocês não vão se preocupar com eles, né? Agora, se você for para Android, você vai ver que 37% Pô, tá bom o contraste aqui, hein? Eu vou falar, espera aqui. 37% está usando a Ginga Bread. Essa versão, que é a versão 2.6, se não me engano, do Android, ela foi lançada em 2010. Então, é uma versão do sistema operacional de 3 anos atrás. Isso, cara, é um dado que você, como programador, tem que pensar. Você tem que levar em consideração. Porque na hora em que você for desenvolver um aplicativo, um game, ou qualquer que seja a solução que você esteja desenvolvendo para esse celular, você vai querer que ele atinja a maior quantidade de usuários possível. Então, você não tem como desconsiderar essa fatia grande de usuários que usam uma versão de 3 anos atrás. Enquanto que o Jelly Bean, que é o mais atual, ele está com 33%. É realmente algo muito expressivo e muito preocupante. Você, como programador, se você for fazer um aplicativo para Android, você vai ter que se virar para fazer ele funcionar na versão desse ano e na versão de 3 anos atrás. Acreditem, isso é um problema. Isso é um grande problema. Sem falar na segmentação dos aparelhos. Eu não tenho um slide aqui para isso, mas quando você fala de device que suporta iOS, você está falando de iPad, iPhone e iPod Touch. O iPad, ele atualmente tem duas resoluções de tela. O iPad Retina e o iPad Não Retina, que envolve o iPad 2 e o iPad Mini. Já o iPhone e o iPod Touch, ele tem duas resoluções de tela. Ou melhor, desculpa, três. Uma que é a do iPhone 3GS, que é de quatro anos atrás. 3GS. Depois, o iPhone 4. Depois, o iPhone 4S e o iPhone 5. Então, ele tem três resoluções diferentes porque o 4 e o 4S compartilham a mesma resolução de tela. Isso vale para o iPod Touch também. Já o Android, eu não sei dizer para vocês. Não dá para contar a quantidade de resoluções diferentes que existem nesses dispositivos. Você tem Android grande, Android tablet, aquele que você atende assim, pesando. tem aquele Android pequenininho, tem o Android que não tem processador, tem outro que não tem uma tela muito boa. Enfim, você vai ter que se virar para fazer funcionar em todos esses. É por isso que o aplicativo de Android é tão feio. É sério. É feio para cacete, cara. Vamos combinar. Porque os designers, eles têm muita dificuldade de fazer algo que se adapte a todas as telas. Porque é muito difícil você pegar para o programador e dizer, cara, você vai programar especificamente para cada uma dessas telas. O cara vai demorar muito tempo para fazer isso. E tempo é dinheiro. Se você passa três vezes mais tempo desenvolvendo, o projeto vai custar três vezes mais. é fato. E ninguém vai querer investir tanto assim e acaba saindo isso. Os aplicativos têm telas adaptadas. Aí você pode citar, não, mas tem o Evernote que é bonito. Ah, não, tem... Beleza, um ou outro, claro, são grandes empresas. Vão investir, vão querer que esses aplicativos apareçam bem. Mas na grande maioria não é bem assim. Até o próprio Google Play, hoje em dia chamado Google Play, eles estão adotando um critério muito parecido com a própria App Store que adotou desde sempre. O critério de aprovação de aplicativos. Até pouco tempo, a Google Play aceitava qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você quisesse desenvolver e publicar lá, estava lá disponível para qualquer um baixar. Independente se funcionasse bem ou não. Independente se travasse o aparelho ou não. Independente se consumisse muita bateria ou não. Quer dizer, tudo isso não era visto pelo Google e isso serviu para a Google Play ser muito mal vista no mercado. Então, as pessoas até conseguiam um aplicativo bom para fazer determinada função dele, ele baixava uns 15 antes. Errados, até conseguir baixar um legal. Já no caso do iOS, isso não acontece. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou querendo mostrar para vocês o cenário em que eu estou defendendo aqui. O cenário de desenvolvimento para aplicativos iOS. O quanto esse cenário é bem visto pelos usuários e como os usuários encaram os aplicativos que eles vão baixar lá da App Store. Eles confiam, eles sabem que eles podem instalar porque eles passaram por um processo rigoroso de qualidade. Então, em 5 anos da App Store, veja, 5 anos é pouquíssimo tempo para uma loja de aplicativos. É pouquíssimo tempo. Em 5 anos da App Store, houveram 50 bilhões de downloads de aplicativos. Esse número é de junho agora. 50 bilhões, bilhões de downloads. É muita coisa, cara. É muita coisa. Significa o quê? Que a galera baixa aplicativo. As pessoas instalam aplicativos nos seus iPhones, nos seus iPods, nos seus iPads. Por que eles instalam? Porque é fácil instalar. É um clique para instalar. E é um clique para comprar também. Então, as pessoas, eu até costumo dizer que antes disso, antes do da App Store, eu me acusando, eu estou me colocando aqui como exemplo, eu era um cara que bastava muito aplicativo pirata. Né? Quem aqui nunca baixou um Windows pirata? Né? Quem daqui já comprou um Windows? Pouca gente. Né? Então, assim, baixar aplicativo pirata era uma cultura mundial. Era a primeira opção sempre. Ah, eu preciso de um aplicativo para editar vídeo. Vou procurar um pirata, vou procurar um crack. Era a primeira opção. Você nem cogitava comprar um aplicativo. É ou não é verdade? Eu era assim. Às vezes ainda sou. Mas, não posso falar isso, né? Apaga isso. Mas a App Store mudou isso. As pessoas baixam e instalam e pagam pelos seus aplicativos. E isso é muito bom para nós como desenvolvedores. E, cara, na boa, é uma vergonha a gente. Isso, eu estou me incluindo também, não estou acusando só vocês, eu estou me incluindo também. É uma vergonha a gente, como programadores, fazer pirataria de software, né, cara? Pô, você não vai querer que façam isso com o seu, né? O que você faz com os outros? É um negócio meio que a gente não pensa muito, mas ok. 900 mil aplicativos já foram feitos para a iOS. Desses, 375 mil foram feitos especificamente para a iPad. isso também reflete muito no comportamento do usuário, né? Ele vai atrás das aplicativas. Os aplicativos são feitos porque eles são baixados. É um ambiente muito fácil para isso. É muito rápido ele chegar lá até o seu aplicativo. Na App Store, existem 575 mil contas, mil não, desculpa, acho que cortou um zero ali. São milhões de contas de usuários. E essas contas estão todas com cartão de crédito lá, prontinho para comprar o seu aplicativo, cara. Prontinho. Ele vai lá, ele vai dar um clique e vai debitar do cartão do cara. Até hoje foram pagos mais de 10 bilhões de dólares em receita para os desenvolvedores da Apple. 10 bilhões de dólares é para ficar bem feliz. E isso, isso porque a Apple ela te dá toda a estrutura para você vender o teu aplicativo sem você ter muito esforço. Você não precisa se preocupar com o servidor para hospedar o download. Você não precisa se preocupar com a logística de pagamento. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada além de desenvolver e publicar o teu aplicativo lá. Você só vai dizer para a Apple quanto ele vai custar. A Apple vai cuidar de todo o resto. A Apple vai cuidar de cobrar o cartão de crédito do cara. A Apple vai cuidar de tudo isso e vai te passar 70% do valor. É, nem tudo é de graça. Mas beleza. Por onde que eu começo então? O que é que eu devo fazer para desenvolver aplicativos? Bom, se você não sabe programar, você deve aprender primeiro. Se você não quer aprender, contrata alguém que saiba programar. As pessoas também fazem isso. E a gente também vive disso. E aí, você precisa identificar uma necessidade. Você identifica muitas vezes alguma coisa que está muito perto de você. Alguma coisa que um amigo seu precisou e não encontrou. E, pô, você tem toda a ferramenta para fazer isso, cara. Você é o gênio da história. Eu não sei se vocês viram, tem um vídeo que está rolando no YouTube, uma campanha que fala assim, o que a maioria das escolas não ensina? e ele fala que as escolas deveriam ensinar a programar as crianças. Eu sou muito a favor disso. Porque ele diz que aprender a programar significa aprender a pensar direito. E até nesse vídeo é muito interessante que tem entrevista com pessoas muito influentes do meio de desenvolvimento, como, por exemplo, o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, os criadores do Dropbox, Bill Gates, o criador do Twitter, são pessoas importantes no nosso mundo até, falando sobre como é legal programar e tudo mais. E aí, pessoas que você nem imagina, como, por exemplo, o músico Will I Am, que é o criador da Black Eyed Peas, o cara está lá dando entrevista dizendo que está fazendo aulas de programação. E ele, o depoimento dele foi muito interessante, porque ele falou assim, os programadores de hoje são os rockstars da nossa época. Essa é a galera que está dominando o mundo. Eu até brinco com meus amigos designers e tal, que o designer, ele pode, claro, ele tem todo o mérito de criar interfaces que vão se relacionar melhor com o usuário e vão criar melhor usabilidade e tudo mais. Eu não estou tirando nenhum mérito deles e eles têm toda a razão em clamar por esse mérito, mas, assim, eles sempre vão precisar da gente. Eles sempre vão precisar de nós como programadores. Enquanto que a gente até pode fazer alguma coisa que, no primeiro momento, pode não depender deles, como alguns que existem sucesso, como o caso do Facebook, por exemplo. O cara que fez é um nerdzão, o Zuckerberg, que não entende nada, ou melhor, não entendia nada de design. Ele pegou, fez uma tela lá que tem um topo azul com o menu do lado e que mostra a vida das pessoas lá dentro da faculdade dele e veja a empresa que se tornou o Facebook. Qualquer um pode desenvolver essa solução. Qualquer pessoa, qualquer programador pode chegar lá. Qualquer um de vocês aqui pode ter uma ideia que vocês podem até não ter no primeiro momento uma noção do poder que essa ideia deve ter, do poder de onde que essa ideia pode chegar e essa coisa pode levar vocês muito além. Como, por exemplo, esse caso de sucesso aqui que é o Instagram. O Instagram é um aplicativo que foi criado por quatro pessoas lá numa salinha, numa faculdade como um projeto de faculdade. Um deles é brasileiro. E eles, porra, todo mundo aqui é usuário do Instagram, certo? Todo mundo aqui é usuário do Instagram. E todo mundo ali também. E todo mundo lá fora também. E todo mundo que está passeando no Shopping Tacaruna também é. E todo mundo aqui já tirou uma foto e já postou no Instagram. Mas esse negócio, quando ele começou, ele era feio pra cacete, não tinha nada no Instagram. Vocês lembram disso? Vocês eram usuários da primeira versão do Instagram, lá atrás? Era feioso, não tinha nada. Como não tem muita coisa até hoje, né? se você for ver. É um feed que vai passando fotos. O nego tira uma foto, coloca um filtro bonitinho pra fingir que é fotógrafo, posta lá e as pessoas vão dar like e as pessoas vão desesperadas através desse like. Desesperadas. As pessoas colocam hashtag pra conseguir like de robô. Olha que absurdo. tipo... E aí, o Instagram foi vendido pro Facebook por um bilhão de dólares. Cara, um bilhão de dólares é muito dinheiro. Um bilhão de dólares é muito dinheiro, cara. Agora, vocês imaginam quanto tempo eles demoraram pra desenvolver a primeira versão do Instagram? Bom, eu posso assegurar a vocês que não foi muito. Eu não sei, eu não conheço ninguém que está lá dentro. Mas eu asseguro que sim, porque o ambiente de desenvolvimento pra iOS é muito produtivo. Então, qualquer um com conhecimento razoável da linguagem e do ambiente consegue desenvolver com pouquíssimo tempo. Já que todo mundo aqui é programador, daqui a pouco eu vou abrir o Xcode e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Vocês, até levanta a mão aí. Quem é programador em iOS? Quem já fez alguma coisa? Bacana. Menos da metade, vamos lá. Pra algumas pessoas vai ser novidade. Mas, então, tenho esse case de sucesso aqui pra falar e beleza, case de sucesso, esse já fala por si só. O bacana de desenvolver pra iOS é que o mercado de aplicativos é feito pra todo mundo. Inclusive pra vocês. A App Store, a loja de aplicativos da Apple, ela é comum pra todo mundo ter o mesmo espaço. Então, não importa se você é um desenvolvedor independente que tá programando no seu quarto ou no seu banheiro em casa, não importa se você vai competir com uma empresa do tamanho do Facebook pra desenvolver aplicativos. Não importa. Se o seu aplicativo é bacana, se as pessoas gostam, se as pessoas baixam ele, o seu aplicativo vai ganhar ranking dentro da App Store e ele vai ganhar destaque naturalmente sem precisar você investir em mídia. o que muita gente faz é comprar mídia pra divulgar o seu negócio, o seu aplicativo, a sua solução. E beleza, isso é super saudável e isso é ótimo porque você dá vários passos na frente. Mas não é nada definitivo, não é nada decisivo pra você ter sucesso no seu aplicativo. as pessoas podem encontrar o seu aplicativo na App Store sem você precisar investir em mídia. A App Store ela tem um sistema inteligente de identificar quais são os aplicativos mais baixados naquele dia, naquela semana e assim ela vai colocando eles em mais destaque e aí o seu aplicativo vai ser mais facilmente encontrado e aí as pessoas vão baixar e quanto mais as pessoas encontram mais elas baixam e quanto mais baixa mais ranking ele ganha e assim você só se beneficia com isso. Você, novamente, não tem a preocupação de anunciar o seu aplicativo em colocar ele na vitrine. Ele já está lá. Eu, por exemplo, já desenvolvi algumas coisas pra iOS pra algumas marcas e empresas de publicidade como é, por exemplo, o caso desse aplicativo aqui que ele é bem legal é um aplicativo pra cup noodles super simples ridículo assim de simples e ele aborda um nicho de mercado é claro que assim eu estou falando de aplicativos pra iOS mas o rico o bacana dessa plataforma é que ela está pra todo mundo essa plataforma ela tem espaço pra qualquer tipo de aplicativo seja ele uma coisa muito corporativa muito lógica muito cálculo ou então alguma coisa tipo ah, vou fazer um aplicativo pra academia pra fitness ou um aplicativo pra ler bolsa de valores e dar sugestões de mercado um aplicativo pra sei lá acompanhar partida de futebol enfim tem pra todos os sentidos e o mercado publicitário é um grande consumidor desse espaço então as empresas hoje querem estar lá e isso é muito bom pra nós como programadores porque são aplicativos normalmente muito simples de se envolver muito muito fáceis sem muito desafio técnico sem muita coisa pra você ter que pesquisar e aprender e assim você consegue fazer uma boa grana então esse aplicativo aqui do do cup noodles era bem simples a história era eles precisavam promover a marca a marca estava lançando alguns novos sabores e eles queriam tornar uma experiência divertida pros usuários e no meio daquela experiência divertida daquela brincadeira o usuário acaba conhecendo o produto conhecendo a marca então ali ele dizia que existia um guru que foi criado lá no oriente e que descobriu quando era criança que tinha o poder de ler o futuro das pessoas na borra do cup noodles a pessoa comia o cup noodles e no resto lá que ficava no copo ele descobria o futuro dela você vai ser atacado por uma baleia e tal e aí o aplicativo fazia isso ele entrava lá escolhia o sabor do cup noodles que ele queria comer aí ele comia tinha uma telinha anterior que ele comia o mágico o guru olhava lá dentro do do copo e aí ele dizia a sorte dele por exemplo vejo nesse cup uma dúvida profunda o fundo dividido pelo último fio do macarrão mostra uma indecisão tipo quer dizer negócio completamente absurdo apareciam uns desenhinhos ali e tal era bem interessante ridículo de simples mas que teve muitos muitos downloads eu não tenho o número disso aqui agora mas sim o cliente deu um ótimo feedback foi um super sucesso e foi bom porque a agência ganhou alguns créditos com o cliente um outro caso de um aplicativo bacaninha que também é uma ideia publicitária para para divulgar a rádio 91 Rock é uma rádio lá de Curitiba e a ideia é a seguinte era um despertador do rock e aí acho que está disponível vocês podem baixar qual que é a ideia do despertador do rock você dizia a hora que você queira acordar no outro dia e ele dizia assim beleza eu vou te acordar com o rock e aí quando chegava na hora ele tocava um rock bem levinho aí você não acordava você dava soneca aí já dava um rock mais pesado e aí você ia dando soneca e aí chegava na quinta soneca já era um heavy metal muito louco muito cara você não tinha como não acordar e aí você divulgava no Facebook no final que você acordou ouvindo Metallica ou você acordou ouvindo fulano simples mas vendia bem o peixe da rádio isso aqui demorou uma semana para ser feito uma semana com uma pessoa programada então é realmente muito muito produtivo um outro exemplo esse sim um pouco mais mais complexo também desenvolvido por mim o Muto é uma rede social que que tem como como premissa tornar a experiência musical e de ir a shows social a gente sabe que existe o 4Square onde as pessoas fazem check-in em lugares e tornam e saem mapeando a sua vida eu estive na padaria eu estive na esquina eu estive em casa eu estou dando check-in em casa estou em casa e aí ele é o meio da casa dele nossa show de bola parabéns você conseguiu estar mais tempo na sua casa do que eu mas enfim o Muto você pode fazer check-ins em shows e o bacana é que você convida seus amigos para ir aos shows com você e tira foto e divulga isso em redes sociais e torna isso uma experiência social além disso com ele você tem como saber quais são os shows que estão acontecendo ao seu redor numa base de dados inteligente que se alimenta sozinha com base nos usuários e o bacana é que ele pode você pode ter informações sobre seus artistas onde que eles vão tocar ah, eu gosto do Coldplay eu quero saber se o Coldplay vai tocar na minha cidade nesse mês e tudo mais e aí você loga com o Facebook que está na moda você recebe notificações de artistas de shows e tira fotos enfim torna a experiência de desenvolvimento desculpa a experiência de divertimento e entretenimento de shows social o Muto ele é um aplicativo bem grandinho assim bem complexo ele tem toda a lógica de relacionamento de você adicionar amigos amigos autorizam amigos enviam requests amigos te tagueiam em shows amigos dão like nos seus shows amigos comentam nos seus shows você comenta nos shows dos seus amigos você convida amigos enfim é muito grande você ganha badges e tal e isso demorou três meses para ser desenvolvido por uma pessoa então cara você pode babar três meses é um tempo já não cara para esse tipo de ferramenta esse tipo de aplicativo com equipe tão reduzida assim três meses é um tempo muito bom é um tempo muito bom e isso por causa do ambiente de desenvolvimento bom quer dar uma olhada por dentro vamos ver como funciona esse negócio eu vou ver o que eu consigo fazer aqui com a mão a resolução aqui está ótima seguinte esse é o Xcode o Xcode ele é uma ferramenta da Apple free porra é free é de graça a ferramenta para desenvolver aplicativos para iOS e aplicativos para Mac também é de graça a Apple não vai te cobrar nada para usar ela diferente por exemplo se você vai desenvolver para 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 o Visual Studio ou se você vai desenvolver para Flash se comprar o Flash enfim o Xcode é de graça e ele é uma ferramenta autossuficiente nele você faz tudo você cria a interface dos seus aplicativos você você que faz toda a lógica de de relacionamento entre as telas você programa você testa você debuga você testa no seu dispositivo você publica na App Store tudo sem sair do Xcode e é uma ferramenta free dando uma olhada num 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 SUS vamos ver um projeto aberto aqui o bacana do 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 Xcode é que ele ele tem um ambiente visual muito fácil de você desenvolver a interface da sua aplicação estão vendo isso aqui? isso aqui parece um wireframe vocês devem ter visto wireframes na sua vida um wireframe é uma forma que você tem de criar uma demonstração de como que as telas da sua aplicação vai se relacionar entre si dessa tela eu vou pra essa dessa vai pra aquela essa pode abrir essa essa e essa e assim por diante mas a diferença desse cara daqui pra um wireframe é que esse aqui é funcional então isso que você desenvolve aqui isso você cria e monta aqui dentro do Xcode vai ser usado por você na sua aplicação esse fiozinho que tá vindo dessa tela pra essa realmente vai criar a funcionalidade daquela outra tela se aberta depois dessa então você não você como programador você não precisa se preocupar em criar esse tipo em programar esse tipo de funcionalidade o que ocupa muito o seu tempo você gasta muito tempo quando você tem que se preocupar com essas coisas quem é programador Android sabe da dificuldade que é você criar nativamente usando sem usar frameworks sem usar soluções de terceiro sabe a dificuldade que é você fazer esse tipo de coisa esse tipo de navegação né você passar da tela pra outra tem a finalidade de voltar aí você tem as abinhas embaixo e você sabe que todos esses componentes são comuns e aqui visualmente você pode fazer isso o melhor cara você como programador pode mandar outra pessoa fazer isso o que é legal você não precisa ser um cara mega sênior pra fazer isso se você tá trabalhando numa equipe numa empresa você pode ter uma pessoa júnior disponível pra fazer esse tipo de coisa uma pessoa júnior que vai estar lá disposta a criar todo o wireframe de navegação da tua aplicação pra você programar e você se preocupar só com a parte importante da sua aplicação né então isso essa ferramenta ela permite uma produtividade muito grande a linguagem de programação é a Objective-C pra quem já teve algum contato com Objective-C pode ter algum estranhamento no início eu vou abrir aqui dá pra ver algum código ai meu Deus que medo código não vocês não tem medo de código todo mundo é programador aqui Objective-C é uma linguagem que tem uma síntaxe bem peculiar ele tem cochetes pra executar métodos ele tem ponteiro asterisco ele tem umas coisas mas no final eu prometo a vocês cara se vocês se dedicarem a se vocês se dedicarem a aprender Objective-C aprender Xcode e aprender a desenvolver aplicativos pra iOS vocês vão ter vocês vão acabar amando isso ai de tão produtivo que é o próprio Xcode ajuda muito na na programação e na escrita do código e pra testar com um clique você manda rodar ele vai pro simulador que tá compilando login bom eu não vou digitar minha senha aqui mas vocês pegaram enfim puta não tava logado droga enfim é um ambiente super super prático e tal amanhã a gente vai ter uma uma oficina prática aqui de desenvolvimento pra pra iOS e ai nessa oficina eu vou entrar em bem mais detalhes sobre metodologia de desenvolvimento sobre casos reais e como fazer na prática mesmo tá eu queria abrir para perguntas agora se alguém tiver ele tá deixa ele fazer fazer é é é massa desenvolver pra iOS mas e ai só com Apple é que ele pode desenvolver ou hoje em dia já tem alguma forma de desenvolver através de um essa pergunta é clássica uma vez eu tava eu fui dar aula eu dou aula também em ciência de treinamento e ai uma vez um cara chegou lá com um Dell pra desenvolver tipo ah eu posso usar meu computador eu disse pode claro quando ele tirou da bolsa era um Dell tipo cara infelizmente não dá então hoje não não existe solução pra desenvolver pra iOS em ambiente Windows é só ambiente Mac mas cara se você não usa Mac usa velho pode usar é legal cara é bem legal ele tem uma pergunta aqui ah tá é o amigo aqui deu a sugestão de uma máquina virtual beleza mas as vezes você vai precisar de um pouquinho mais de recurso da máquina e acaba pode rolar alguma dificuldade mas assim alô sim é Jessé e a pergunta é por exemplo você disse você disse que que pra é pra pessoa botar o aplicativo vamos dizer que ele tenha zero tá entendendo zero o que? zero de download porque não algum algoritmo que vai mas nem você baixou cara zero download você fez e não baixou o negócio cara então mas tipo se existe algum meio de você divulgar mais rápido o seu aplicativo pra você pode postar no facebook pedir pros amigos ô galera baixa aí né assim a a a pergunta é boa o lance é que na na app store você não tem como pagar eu acho até bom isso né porque imagina se você como um cara independente tem que concorrer com empresas que vão investir bilhões se elas puderem ganhar posição no app store né então assim a a melhor forma de você fazer isso é através dos meios que você tem então se você não tem grana pra pra investir em mídia em anunciar em em blogs em portais você vai fazer por conta própria pedindo amigos divulgando em redes sociais que é por onde tudo começa e cara se o negócio é bacana as pessoas vão baixar vão indicar e por aí vai né então o jeito é esse oi é existem existem aplicativos mas aí já já é outra já é fora a apple alô fernando é a crítica a apple que eu já vi outras pessoas eu não baixo sem alguém indicar o software mas existem pessoas que baixam o software pagam e não conseguem receber não funciona e não conseguem receber o dinheiro de volta é a apple tem tido problema com isso ultimamente e eles têm adotado uma política de devolver dinheiro eu já vi acontecer mas mas sim concordo com você mas eu acho que isso é uma questão de responsabilidade também de quem desenvolve de passar uma boa passar uma uma por um processo rigoroso de testes até porque é importante falar que você está falando de uma de um processo de publicação que não é instantâneo você vai subir isso para a app store que vai passar uns 5 dias para ser aprovado então se você vai subir aquele negócio tenha certeza que está funcionando cara porque se não funcionar você vai ter que gastar muito tempo para atualizar e submeter de novo e daí é mais uma semana e aquilo está quebrado então é importante passar por um processo rigoroso de testes mas é bem válido essa sua observação meu nome é Lucas eu vou fazer uma pergunta breve assim o objetivo de ser ele é derivado de ser e aí por exemplo eu vim de outras linguagens de java de .NET e tal quem vem de ser se sente mais confortável para fazer por exemplo eu sinto dificuldades em fazer um dictionary e usar int usar bull que ele não aceitou que usar o ins int e essas coisas isso 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 vai ter alguma dificuldade esse tipo o lance é assim se você entender bem as camadas da arquitetura do IOS você vai evitar essas armadilhas o que acontece é que você tem uma camada mais superior que é a camada que você usa o Objective-C mesmo orientado a objeto e tem camadas mais abaixo onde você usa C o lance é que essas camadas não se comunicam muito bem entendeu então se você vai usar um NS Dictionary que é algo orientado a objeto que está na camada de Objective-C para esse cara entender o que está dentro dele é um int é uma coisa que não é um ponteiro ele tem dificuldade então realmente mas é só você pegar esses macetes e não é nada tão complicado e hoje até no próprio IOS 6 na SDK mais nova você tem alguns atalhos para fazer esse tipo de conversão de int para NS Number que economizam um tempo e melhora mas é verdade mais alguma pergunta? Olá meu nome é André faço sistemas na UFPB e eu tenho uma dúvida no caso quando você desenvolve seu aplicativo você publica na App Store você tem algum tipo de controle e compatibilidade com as versões antigas e a nova no caso pode ser resultado nas duas? bacana boa pergunta uma coisa interessante a se notar no ambiente de desenvolvimento para a IOS é que o usuário ele tem um comportamento meio peculiar em relação a versões mais novas a Apple ela sempre ela sempre vai te incentivar a usar a versão mais atual sempre a SDK mais atual desde o momento do lançamento dela por quê? porque ela quer que os usuários atualizem seus dispositivos e o bacana é que você pode de certa forma confiar que isso vai acontecer porque diferente de um usuário desktop onde se alguma coisa não funciona para ele ele vai culpar o que não está funcionando por exemplo um site em flash não roda aqui um aplicativo é pesado não instala na minha máquina não é computativo ele vai culpar vai achar uma merda aquele aplicativo vai culpar o negócio que não está funcionando já um usuário de celular de iPhone o que acontece ele não se apega ou melhor ele se apega a coisa a a a vaidade do do objeto entendeu então assim o desktop pode ser velho ferrado mas está lá guardado no quarto dele ninguém vê mas ele está com iPhone mais novo no bolso entendeu porque se alguma coisa não funcionar no aplicativo no celular dele ele vai culpar o celular dele vai dizer essa merda aqui eu tenho que tocar mesmo entendeu ele vai jogar fora porque ele vai querer um mais novo mas assim sobre se você quer saber sobre estatísticas se a Apple te diz olha as pessoas estão baixando mais aqui e ali a Apple em si ela não tem um sistema muito bom de te dizer estatísticas de uso do usuário saber se as pessoas estão baixando estão instalando em que versão e tal o que estão usando dentro do teu aplicativo mas existem soluções externas da Apple como o caso do Flurry por exemplo ou até o próprio Google Analytics que você pode implementar dentro do teu aplicativo ele vai te dar muita informação sobre os teus usuários quantos baixaram quantos estão baixando por dia quantos baixaram por semana o que a gente fizeram dentro da tua aplicação quem quebrou quem não quebrou então tudo isso o Google fala o Google te diz meu nome é Valflides eu estava observando um projeto mútuo projeto grande grande você usou storyboard em que momento usar storyboard e chip eu tive bastante dificuldade com storyboard trabalhando em grupo trabalhar em grupo com storyboard é algo realmente um pouco complicado porque ele é um arquivo único e ele é um XML então se você tem mais de uma pessoa mexendo nele ao mesmo tempo isso pode dar algum problema pode dar alguns problemas de compatibilidade entre versões então sim tem que tomar cuidado com isso Zib é algo interessante a Apple ela não incentiva tanto usar Zib por causa que é uma coisa antiga é do iOS 4 mas francamente hoje em dia ainda é interessante usar Zib pela questão de compatibilidade quando você está trabalhando em equipe então eu acredito que não tem uma resposta única para a tua pergunta eu acho que é mais uma questão de bom senso de você entender em que momento é mais importante que aquele arquivo seja mais independente do resto ou não agora o que eu acho interessante sobre o storyboard é que é uma forma de quem não conhece o projeto bater o olho e ver mais ou menos como ele entende como ele entender como que ele funciona então isso para mim é algo importante no storyboard mas sim existe esse problema de compatibilidade em equipe e a única solução é realmente o bom senso e uma boa comunicação entre a equipe eu espero que isso seja resolvido até eu compartilho do teu problema eu espero que no futuro isso seja resolvido mas realmente é uma complicação Oi eu sou o Júlio eu estou pretendendo começar a desenvolver para iOS e a minha dúvida começa aí a minha dúvida é o seguinte eu preciso ter uma conta de desenvolvedor para eu conseguir testar com os meus amigos esse aplicativo sim sim existem inicialmente dois níveis para a conta desenvolvedor a conta free você vai lá qualquer um vai se cadastra e tal e já é o desenvolvedor e a conta paga que tem uns recursos a mais o que a conta paga te dá que a free não dá é a possibilidade de você testar o aplicativo no aparelho então isso só pagando a conta e é uma anuidade de 99 dólares cara é nada 99 dólares você paga na balada você gasta em cerveja cara isso você vai pagar uma vez por ano só uma vez por ano dá para pagar 99 dólares né e e sim para você testar com seus amigos e testar com clientes não só com os amigos mas principalmente com cliente quem está te contratando você precisa ter uma conta uma conta paga inclusive para subir na App Store se você quiser fazer isso algum dia se você quiser subir o seu aplicativo na App Store aí sim não tem como você tem que ter uma conta paga meu nome é Jailson eu queria saber a questão da compatibilidade por exemplo se era possível programar em Java e teria algum plugin e faria a conversão e também queria saber sobre a questão de portabilidade por exemplo eu fiz um aplicativo em Android aí eu quero fazer o mesmo para iOS ou para outro mobile tá existem existem algumas soluções para fazer esses aplicativos híbridos tá é fazer em linguagem nativa como por exemplo fazer em Java e portar isso para o Objective-C não vai rolar ou fazer em Objective-C e portar isso para Java também não vai rolar a única solução é você fazer alguma coisa no meio que você possa exportar para os dois uma solução é o Air por exemplo você fazer em Flash sim em Flash em Flash o Flash soluciona isso mas assim você nunca por mais que queiram por mais que digam insistam que beleza vai ficar lindo mas ainda não é aquela coisa nativa fluida perfeita entendeu existe sim alguns problemas de performance que você tem que cuidar até algumas coisas de funcionamento de comunicação com o próprio aparelho hoje em dia isso está muito evoluído mas não chegou a 100% de perfeição outras soluções como por exemplo usar HTML5 usar PhoneGap que é um tipo um framework que você desenvolve em HTML5 e exporta para todas as plataformas também é uma ótima solução o aplicativo do Facebook até outro dia era feito assim há pouco tempo ele foi portado para o Objective ser nativo até porque eles viram que era uma performance ruim mas respondendo a sua pergunta se tem alguma coisa nativa para exportar aí não gostaria muito cara nossa isso seria a solução para os meus problemas se vendesse isso no no Polishop eu comprava na hora beleza bom então é isso pessoal muito obrigado pela atenção de vocês a participação foi do cacete obrigado até mais valeu né valeu né Obrigado.